Oi amigos, tudo bem? Eu sou a Jo do canal Joia Seus Mundos e hoje, olha, o nosso vídeo hoje vou ensinar pra vocês como nós vamos preparar esse delicioso porco. Comprei uma banda de porco, gente, só que nós vamos preparar um pernil. Então eu vou cortar esse aqui, fazer um pernil dele, separar as costelinhas e vou fazer uma receitinha para o nosso Natal. Delicioso! Fica comigo nesse vídeo e acompanha o nosso passo a passo. Usar uma faquinha boa agora, vamos cortar aqui o nosso pernilzinho. Ó, que linda a nossa peça de pernil. Agora eu vou preparar ela e vou mostrar pra vocês qual é o tempero que eu vou utilizar aqui pro nosso pernil assado. E não deixe já de se inscrever e dar seu like e ativar o sininho aí, meus amigos. Hoje vamos ter pernil! Olá, amigos! Então vamos dar continuidade aqui à nossa receita de pernil assado. Então tá aqui o nosso pernil, né, de porco. E a primeira coisa que nós temos que fazer pra o tempero pegar bem nele, você faz alguns furos, né, com uma faca. Faz alguns furos nele. Pra gente poder colocar o... Espalhar o nosso tempero aqui. Então, tá furado. E o tempero que eu vou utilizar pro nosso pernil, eu vou utilizar alho e sal, uns 4 a 5 dentes de alho. Sal, páprica picante, páprica defumada, pimenta calabresa, pimenta do reino. Se você não gostar de algum desses temperos, você elimina, né. E também alicrim. E vamos utilizar uma colher de açafrão e uma xícara de vinho, de vinho branco. Agora eu vou colocar a câmera aqui de pertinho pra vocês verem melhor o nosso passo a passo. Então vamos lá. Pra nossa receita, então, a primeira coisa que nós vamos fazer é espalhar o nosso tempero aqui de alho e sal. A gente espalha aqui por todo o nosso porquinho, né. Espalha por fora também, tá. Espalha tudo. E aí nós vamos colocar uma colher de... Uma colher de açafrão. A gente espalha aqui o açafrão nele todinho. Uma pitadinha de pimenta do reino, toda também. Uma colher também de alecrim. Vai espalhando tudo isso daí. E a páprica defumada, você coloca também. Espalha um pouco de páprica defumada. Pimenta, pimenta calabresa e páprica picante. Mais um pouquinho de páprica. Tudo isso nós vamos espalhar bem. Espalha bem aqui pro... O nosso pernil. Por fora também aqui na pele dele, tá. Espalha bem assim. Pra ele ficar bem impregnado de tempero. E aqui também. Espalha pra ele ficar assim. O tempero entrar bem nele. Tá vendo, pessoal? Ó, bem... Tá bem temperado. E aí por último, nós vamos colocar uma xícara de vinho, vinho branco. O vinho branco você coloca da sua... Do seu gosto aí. A qualidade que você quiser do seu vinho branco. Feito isso, nós vamos deixar agora marinar. Eu vou deixar marinar de um dia pro outro. Pra ele ficar aqui 24 horas marinando. Mas se você quiser fazer no mesmo dia, Você faz bem cedo pra assar a noite. Pra assar a tardezinha. Tá. Aí a gente coloca dentro de um saco plástico. Tá vendo isso? A gente coloca aqui dentro do saco plástico. E todo esse caldo, ó. Todo esse restinho de tempero. Você volta aqui pra dentro do... Do nosso... Do nosso... Do nosso pernil. Olha. Fica assim, tá vendo? Agora nós vamos deixar ele... Custir aqui nesse tempero. Vamos deixar ele aqui. Ficar marinando 24 horas. E depois nós vamos levar pra assar. E aí eu mostro pra vocês... Como vai ficar. É isso aí, tá vendo pessoal? O nosso pernil aqui tá... Preparadinho. Agora vai ficar aqui marinando esse saco por 24 horas. Depois eu mostro ele pra vocês quando eu for assar. O processo que eu for assar ele, eu vou mostrar a forma que eu faço aqui. Vai ficar delicioso. Agora eu vou montar aqui meu... Meu pernil pra assar. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Meu passo a passo. Eu gosto de forrar... Aqui a forma com cebola, pimenta e laranja. E depois eu coloco o pernil e espalho as batatas. Dessemeio mais um pouquinho de sal. E coloco um pouco mais de azeite. Então eu vou mostrando pra vocês aqui o meu passo a passo. Então vamos dar continuidade agora no nosso pernil assado. Fazer um pernil assado aqui pro nosso Natal, Ano Novo... Ou um dia de festa normal em casa, né? Então eu gosto de fazer o seguinte. Vocês viram que ele já ficou temperado, né? Deixei temperado na geladeira. O meu aqui eu deixei de um dia pro outro. Você pode deixar... Pode temperar de manhã e assar à tarde. Eu normalmente gosto de deixar de um dia pro outro. Eu acho que pega mais o tempinho. Então eu coloco aqui na forma com papel alumínio. Vou espalhar as minhas cebolas. Umas pimentinhas de cheiro, né? Pra dar um gostinho especial. Espalha as cebolas aqui na forma. Pra fazer uma caminha, né? Pra colocar depois o nosso pernil. Corta a laranja assim em rodela, né? Coloca uns pedaços de laranja aqui no meio. Pra dar um caldinho especial. E reserva a metade pra depois jogar por cima. Então fica uma camadinha e com a caminha pra ela. Aí agora eu tiro o nosso pernil. Que ficou a noite toda aqui temperado. Olha, gente. O tempero pegou bem. Um cheiro gostoso. Bom demais, né? Então eu vou colocar ele aqui pra assar. Joga o restinho do tempero que sobrou, né? Aquele caldo marinado todinho aqui. A gente joga tudo. Jogamos aqui, cortamos aqui três batatas ao meio. E vamos colocar em volta do nosso pernil. Vamos colocar aqui. Ah, e outra coisa. As batatas, eu já joguei um pouco de sal também. Então ela já está com um pouco de sal em volta delas. E a gente espalha as batatas aqui em volta. Eu gosto de também jogar um pouquinho de sal aqui nas batatas. E em cima aqui do nosso pernil. É sempre bom. Um pouquinho de sal a mais pra dar um charminho na nossa comida. E aquela laranja que você reservou a metade, você joga um pouquinho do caldo aqui por cima. Joga um pouquinho de caldo aqui. Nosso porquinho, nosso pernil. E você também joga um pouco de azeite. Em cima aqui das batatas e do pernil. Agora a gente vai cobrir tosinho ele com o nosso papel alumínio. E vamos levar pra assar um bom tempo aí no forno, gente. A gente fica uma hora assando. Depois que ele assar, depois de uma hora ele assando, nós vamos retirar o papel alumínio pra ele depois dar aquela pururucada no torcinho dele que vai ficar. Então, vamos acompanhando aí. Nosso passo a passo. Já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho pra receber as notificações. Olha aí, pessoal. Tá vendo? O prato fica assim. Agora eu vou cobrir ele aqui com o papel alumínio e vamos levar pra assar. Olha, pessoal. Já deu uma hora aqui ele assando. Então, agora eu tirei do forno. Vou tirar o papel alumínio e vou deixar ele agora pra ele pururucar esse torresminho aqui do pernil. Beleza? Pessoal, nessa vasilhinha eu coloquei uma colher de manteiga, uma pitadinha de colorau. E colorau, açafrão, pimentinha do reino e alicrim. Misturei tudo aqui e agora eu vou passar, fazer uma camadinha aqui, ó. Vou cobrir todinho o nosso pernilzinho com essa cobertura. Vou espalhar todo aqui nele, depois eu mostro pra vocês. Todo espalhado e aí eu volto pra assar novamente. Beleza? Olha, tá vendo, pessoal? Fica desse jeito. Todo coberto. Agora a gente volta novamente pro forno. Pelo menos mais uma meia hora. Olha aí o resultado do nosso pernil assado. Olha, tá pururucando aqui. Olha que lindo. Prontinho, tá vendo? Aquele segredinho que eu mostrei pra vocês fica perfeito. Bom apetite. E aí vocês decoram a mesa da forma que todos gostaram. Pessoal, eu também gosto de partir depois de um pedaço no meio. Aí, pra ficar, ver se tá tudo bem assadinho também dentro. Tá perfeito. Olha, pessoal, terminamos aqui o nosso pernil assado. Ficou muito bom. Olha que lindo. Super gostoso. Crocante. Cheiroso. Ficou muito bom. Então, vocês passam direitinho aí, como eu expliquei nessa receita. Vocês vão amar essa receita de pernil assado, puro lucado, pro seu Natal, com a festa especial, pro Ano Novo, da forma que vocês acharem melhor. Beleza? Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus e boas festas. Fiquem com Deus e boas festas.